Nós estamos a trabalhar desde junho do ano passado com o apoio da Gavi e temos estado a recuperar as coberturas vacinais. É importante também aqui realçar que o nosso país já é classificado como um país de média renda e sendo um país de média renda perde os apoios que a maior parte dos países em desenvolvimento têm sobretudo para a aquisição de vacinas. Nós temos aqui também que valorizar o esforço que o governo de Angola tem feito há cerca de oito anos na aquisição de vacinas. Portanto, as vacinas são compradas ou adquiridas com recursos ordinários do Tesouro. Nós aumentámos consideravelmente. Temos que dizer que um grande ganho que o Estado angolano teve no último quinqueno e continua a ter sobre a liderança do Presidente João Lourenço foi a admissão de profissionais de saúde no setor público. Nós realizamos nos últimos seis anos os maiores concursos da história da saúde em Angola. Admitimos mais de 41 mil novos profissionais, o que prefaz mais de 43% da nossa força de trabalho. Portanto, com isto nós incrementamos o número de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, apoio hospitalar, regime geral e acompanhado, para além dessas admissões, nós estamos a trabalhar num plano ambicioso de especialização de profissionais de saúde de todas as carreiras e o nosso objetivo é até 2027 especializar cerca de 38 mil profissionais de saúde. Dizer que nestas admissões nós admitimos mais de 4 mil médicos, portanto estamos nesse rácio de cerca de 2 por 10 mil habitantes. Nós tínhamos um rácio muito inferior, cerca de 1.2, portanto estamos a melhorar. E o compromisso do Estado e do Governo é sempre que as condições financeiras permitirem fazer novos concursos públicos. Portanto, o compromisso é anualmente admitir 8 mil profissionais.